Na funé de Ueng, Inesp, toma um veículo, um veículo celta de assalto. Roubou o veículo celta e foram embora. Eles não contavam que este veículo celta teria um dispositivo de segurança. E aí o veículo parou. Até aí tudo bem. Aí então eles tomaram um corsa de assalto. Um corsa. E aí eles seguiram pela rodovia. Foram parar lá em Nova Serrana. Em Nova Serrana, eles roubaram o Uno azul. Eles roubaram o Uno azul e ainda trouxeram as vítimas, ou a vítima. Bateram na vítima. Voltaram para Divinópolis. Mas na BR-262, eles agrediram a vítima e abandonaram a vítima. Três elementos. Esse aqui é menor. Esse aqui que nós não podemos mostrar o rosto, ele é menor. Porque o estatuto da criança e do adolescente defende. Defende. Aí então, senhoras e senhores. A polícia então apreendeu o menor e prendeu os outros dois. Até aí você vai e conta o seguinte. Ou Elis, confirmou aquela informação? Levanta a informação para nós. Aí você vai e faz o seguinte. Você vai e fala. Até agora você não contou novidade nenhuma. Tudo bem, mas eu vou contar para vocês. Eles voltaram para Divinópolis. Ali no bairro Tietê, a polícia fez um cerco e bloqueio. A polícia militar fez o cerco e bloqueio e conseguiu prender os três. Aliás, um apreendido, porque é menor. Os dois presos. Trouxeram para a delegacia. Agora que vem a história. Agora que vem a história. Está sentado? Está sentada? Então segura. Um deles, um deles... Eu até perguntei ao João, o nosso motorista, o chassi de grilo, né? Eu perguntei ao João. João, o que você viu? Eu quero ouvir você, João. Quero ouvir o que você viu. Aí o João me contou. Teve um que ele estava com esta algema, uma dessas. Ele fez e rompeu a algema. Ele rompeu a algema, senhoras e senhores. Aí então ele fugiu da delegacia de polícia de Divinópolis. Aí começa então o problema. Os repórteres das emissoras de televisão vão para a porta da delegacia. Agora me dê imagens, por gentileza. Me dê imagens da porta da delegacia. Agora sim aquela viatura, por gentileza. Por gentileza. Vejam, senhoras e senhores. Aí então, o que aconteceu? O que aconteceu? Volta para mim, por favor. Aconteceu que a delegacia fechou as portas. E a imprensa, a nossa equipe, a Nayara, o João, o Nilton, o cinegrafista, todos lá. Equipes também de outras emissoras de televisão, também lá. Equipes de rádio, também lá. O que aconteceu? O que está pegando? O que está pegando? Vejam, senhoras e senhores. Aí a imprensa viu uma movimentação na Avenida 1º de Junho. Este que rompeu a algema, este que rompeu, ele fugiu, como diz o Tenente Stanley, ele fugiu em desabalada carreira. Só que ele foi parar no teto de um supermercado na Avenida 1º de Junho. Aí então, a polícia começou, começou então a procurá-lo. A procurá-lo. E aí, segundo o Tenente Stanley, o Tenente Stanley vai contar daqui a pouco mais detalhes. E aí então, um policial de um alto, de um telhado, fez o contato visual. Porque ele fugiu, ele rompeu a algema da delegacia de polícia, saiu pela porta da frente, saiu pela porta da frente. E aí então, ele correu. Correu. Isso tudo, agora cedo. Bem cedinho. Ele correu. Esse aí é o menor. É o que está agarrado lá, na delegacia. Mas só que eles já pegaram um. Pegaram um e o outro fugiu. Aí então, o policial fez o contato visual, segundo o Tenente Stanley. Fazendo o contato visual, viram ele em cima do... Gente, é brincadeira, né? Parece brincadeira, né? Ele estava no teto do supermercado. Aí então, esperaram o supermercado abrir, pra... Dá licença? Dá licença? Tem um bandido aí em cima do telhado? Será que nós podemos ir aí? E a polícia fazendo o contato visual. Fazendo o contato visual, a polícia fez e prendeu. Parabéns à polícia. Só que tem um que ainda está foragido. Me dê mais imagens. Me dê mais... Eu tenho tanta imagem aí, gente. Tem tanta imagem. Por gentileza. Vocês estão só nessa imagem aqui. Me dê mais imagens, por favor. Por favor, me dê mais... Coloca no ar, por gentileza. A polícia, então, começou uma movimentação logo cedo aqui em Divinópolis. Um suspeito, suspeito de roubar. Foram três veículos. Três veículos. Começou ontem à noite. Foi na porta do Inesp. Foi na porta da Funé de Ueng. Eles primeiro roubaram um Corsa. Primeiro eles roubaram um Celta. Depois roubaram um Corsa. Foram pra Nova Serrana. Roubaram um Uno em Nova Serrana. Voltaram para Divinópolis. Bateram um veículo. Volta pra mim, por favor. Bateram um veículo. Agrediram a vítima. E a polícia, então, acabou prendendo. Mas só que o detalhe todo dessa história é que um dos bandidos acabou rompendo a algema. O Tenente Stanley vai contar agora. E vai contar que o ladrão, ele rompeu a algema. Rompeu a algema, saiu correndo e foi parar no teto de um supermercado na Avenida 1º de Junho. E um continua foragido. Ele vai contar que a turma está trabalhando pra ver se encontra. Pode trazer a matéria, por gentileza. Um dos autores evadiu aqui pela próxima delegacia. Sendo montada uma operação de cerco e bloqueio, o indivíduo foi localizado e novamente preso e conduzido à delegacia de polícia civil. Então, vocês ficaram lá procurando por ele, receberam informações de que ele estava lá. Por que vocês estavam fazendo aquele cerco naquele local? Porque ele teve acompanhamento visual. Identificamos que o cidadão estava no teto de um dos supermercados na Avenida 1º de Junho. Neste momento, um dos militares se posicionaram no alto de um dos prédios, mantendo contato visual. Quando chegou o responsável pela loja, nós adentramos ao estabelecimento, subimos ao teto e abordamos o cidadão que havia fugido da delegacia. Como que ele fugiu? Ele rompeu a algema e evadindo em desabalada carreira. Ele conseguiu quebrar a algema? Ele conseguiu soltar da algema, soltar uma das mãos da algema, a segunda mão e evadindo. Olha, tem uma coisa aí que a gente tem que observar, né, ô Nilton? Você que estava nessa matéria também, a gente tem que perguntar e passar a informação correta que é a seguinte. Ele arrebentou a algema ou ele soltou uma das mãos? Pergunta. Ah, tá. Então, ao puxar, esse é o menor. Ao puxar, então, onde trava, soltou. Tem uma imagem fechada das algemas? Ah, desse aqui, nós mostramos, nós mostramos, nós mostramos. Então, aí, mostra, abre a timeline, abre a timeline, timeline, por gentileza. Vocês estão mostrando o joelho, rapaz, eu não sei. Você gosta de joelho? De homem? Ah, tá, tá, entendi, entendi, entendi. Não sei não, hein? Não sei não. Ah, entendi, é porque ele está machucado. Então, essa trava, a trava que... Essa parte que mexe é que soltou. Mas foi sorte dele, foi sorte dele. Porque uma coisa dessa aqui é muito difícil romper. Né? E ela não está travando também, não. Ih, está velha. Atenção, governo do estado, vamos comprar algema nova para a polícia. E também, além de todos os crimes que ele cometeu, ainda vai responder por dano ao patrimônio.